Fala rapaz, tudo tranquilo? Aqui é o Daniel e eu tô trazendo mais um Chrono Quebra pra você. A jogada de hoje aconteceu no CBLOL 2015 e foi uma obra de arte de um dos maiores midlaners desse servidor. Eu sei que você lembra dessa jogada, mas vale a pena ver de novo essa pintura do cano. Se liga aí. Pins na rota inferior, o Sertullio pode acabar descendo e vamos pro gank. Vai pra cima do Judy, ele recebe bastante dano, vai evaporar, consegue sair vivo por enquanto, flash. Judy goleira, garante eliminação, o Lep também desceu, ele não cancelou o teleporte. O dragão ainda não tá vivo, eles podem aproveitar agora 4 jogadores pra levarem a primeira torre do jogo, Tixinha. O BRTT vai tentar defender, será que ele fica por ali? Ele sabe o potencial de dive, Valkyria pra longe. É, vão acabar os minions, o Kami tá chegando, vai dar ruim. Olha só o que o Kami fez, jogou 4 jogadores pra trás. Pode rolar a eliminação, o Aero sendo focado, eliminado pelo BRTT. Chega também o Túlio, o de goleira é o foco, vai tentando kaitar, recebe muito dano. Double kill pro BRTT, que jogada mitológica do Kami, Tixinha. O Kami achou um espaço para jogar 4 inimigos pra trás utilizando a ultimate do Azir. Não é nada fácil conseguir fazer isso, mas ele foi capaz de agir fria e rapidamente para conseguir uma ótima jogada e uma luta melhor ainda pro seu time. Eu sei que você lembra e também quer ver essa jogada pelo áudio dos jogadores. Quem não lembra do Jiu-Jitsu, né? Sim. O Kami, você é Deus! Boa. Oh, Kami, oh my God. Quem puxa, quem puxa, não é a hora de eu puxar. Chora pro Insect! Então é isso galera, se você gostou do Crono Quebra dessa semana, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal pra receber nossos vídeos. Toda semana vai ter um episódio diferente pra vocês aqui no canal. Se você também tiver uma jogada e gostaria de ver sua jogada aqui no Crono Quebra, é só ir lá no meu Twitter que tá aqui na descrição do vídeo e mandar a sua sugestão. Se você também não quer perder nenhum vídeo, clica no sininho que tá aqui perto do botão de se inscrever. Então é isso galera, nos vemos na próxima quinta-feira, eu espero vocês, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri